oi gente no canal jogando jogos hoje vou jogar aqui este jogo aqui do pokoyo vamos lá eu acho que é muito fácil foguete Aí. Eu vou me matar, atei, pronto, cheguei em sétimo, amonese. Tem que ver com a tela deitada, gente, mas aqui, gente, eu sou muito bom, pato, peraí, 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 subi aqui. Vou botar aqui meu nome, gente. Pronto. E quem sente tudo. Último jogo do Pocoyo, esse. Eita, Caio. Eita, Caio. A passagem faze. Ai, meu Deus, bola de fogo. Eita. His pose. Tá molando. Um. Quebrar o bloco. Eita, Caio. 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 Eita, Caio.